Oi, sexto ano e quem quiser, tudo bem? Cheguei para resolver mais duas questões do caderno de atividades complementares 4. Vamos para as questões 15 e 16. Olha o texto. As perguntas mais curiosas. Por que o navio flutua? A massa do navio está distribuída em uma larga extensão, fazendo com que ele desloque uma grande quantidade de água ao ser lançado ao mar. Desse modo, ele preenche um espaço antes ocupado pelo líquido. A água deslocada, que estava em equilíbrio, tenderá a voltar ao seu lugar, exercendo assim uma pressão que atua sobre o casco, principalmente em sua parte inferior. Essa pressão, chamada empuxo, impressiona o navio para a superfície e contrabalança seu peso, evitando que ele afunde. Próximo texto. Próxima pergunta. Como um submarino consegue ficar debaixo d'água? Ele tem compartimentos próximos ao casco, chamados tanques de lastro, que se enchem de água para que o submarino possa afundar. Conforme vão enchendo, os tanques aumentam o peso da embarcação até que se torne igual ao líquido que ele desloca. Com os pesos iguais, o sistema está em equilíbrio e o líquido não empurra o submarino para cima. Na hora de emergir, é só colocar a água de volta para fora. Legal, né? Questão 15. A palavra ele, destacada na linha 25, refere-se ao submarino. É aqui, vou mostrar de novo o texto aí. Conforme vão enchendo, os tanques aumentam o peso da embarcação até que se torne igual ao líquido que ele desloca, tá? Que é a embarcação que é o submarino, tá certo, gente? Então, a resposta é a letra D. Não é o casco, mas não é o navio, é o submarino, tá? Nesse caso aqui, o primeiro texto fala do navio, então se ele estivesse lá no primeiro texto, seria o navio. Como está aqui no segundo, a embarcação, no caso, é o submarino. Fácil demais, gostou? Questão 16. De acordo com o texto, o empuxo é o nome da pressão, tá, gente? Olha só, lá no final do texto sobre o navio, essa pressão, chamada empuxo, impulsiona o navio para a superfície e contrabalança seu peso, evitando que ele afunde. Então, a resposta 16 é a letra A, da pressão que impulsiona o navio para a superfície, tá? A letra B, de um compartimento que fica no casco. C, de um sistema que coloca água para fora do navio, não. D, do líquido que faz com que o submarino possa afundar, também não. Tá, empuxo é o nome da pressão que impulsiona o navio para a superfície. Tá no texto, tá bom, minha gente? A resposta correta é aquela que atende ao enunciado e está no texto dado. Tá, meu amor? Curte esse vídeo, coloca bem muito like, coloca like em todos os meus vídeos. Que tal, que tal? Se inscreve no canal. Tchau!